Também um acidente. Tem um vídeo. Não, tem um próximo acidente agora. Araguaia com o Iapoque. Vamos botar essa próxima história no ar? Mais um acidente na região central, deixa eu ver. A câmera de segurança da loja da esquina flagrou o acidente. A motorista do Corsa para na Araguaia para tentar cruzar e subir a rua Oiapoque. O trânsito é intenso e ela demora a conseguir uma brecha para atravessar. O motorista do Corolla Prata, que vai pelo sentido contrário, decide parar para que o veículo faça a travessia. Mas o motociclista, que vai logo atrás pela direita, segue e acaba sendo atingido. Esta outra câmera flagrou a batida mais de perto. Repare que a vítima chega a dar uma cambalhota antes de cair no asfalto. O acidente foi registrado mais uma vez nesse cruzamento, que é bastante problemático. Aqui na Araguaia, com a rua Oiapoque. No final de semana, inclusive, uma caminhonete chegou a bater no muro de um comércio aqui e causou um estrago bem grande. Dessa vez, o motociclista acabou levando a pior. Fábio Moraes, de 46 anos, trabalha como entregador. Ele estava indo para o serviço quando sofreu o acidente. O Fábio, que é condutor da motocicleta, sofreu ali um ferimento cortocontuso na perna esquerda e uma contusão forte no tornozelo. Foi encaminhado à UPA do Jardim Sabará para uma avaliação radiológica. O motociclista foi levado até a UPA do Jardim Sabará para ser avaliado pelo médico. Esse é só mais um dos diversos acidentes registrados no mesmo trecho praticamente toda semana. Em maio, um motociclista de 39 anos ficou gravemente ferido depois de ser atingido em cheio por um carro que vinha pela Araguaia. Ele bateu a cabeça contra o parabrisas e o capacete chegou a sair com a força do impacto. O homem chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital dias depois. Neste outro flagrante, o motorista de um carro avança preferencial, mas para no meio da rua. O motociclista é surpreendido e atinge o veículo, mas dessa vez a batida é leve. A sinalização chegou a passar por mudanças depois do acidente fatal, mas o registro de batidas continua frequente. Na realidade, a Araguaia se tornou uma via de acesso por causa das construções da Leste-Oeste. Então, a maioria dos cruzamentos são sinalizados, porém, os condutores que têm que redobrar a sua atenção. Nesse ponto aí da Araguaia com a Epoca, a gente já mostrou um montão de acidentes, você viu aí algumas câmeras de segurança. Eles mexeram ali na sinalização em alguns pontos, chegaram a instalar semáforos, mas parece que não resolveu. Só que o maior problema é o seguinte, ó. Veja essa imagem. Tem ali a faixa de pare, tem placa, tem tudo. Só que o motorista entrou na preferencial. De novo, ó, no mesmo cruzamento. Aquele primeiro foi um acidente com uma moto, agora com essa van, ó. Quase. O motorista entra. Meu Deus do céu, gente. Então, enquanto não tiver o respeito à sinalização por parte dos motoristas, esse tipo de situação vai continuar acontecendo. E ali o que não faltam são flagrantes de acidentes, tá? É um atrás do outro. Só que aí, ó, tanto motociclistas quanto motoristas vão pro meio da pista aqui. Fecha aqui, o que quer? E no momento que eles vão aqui pro meio da pista, esses acidentes acontecem. Então, se você não respeitar, meu amigo, se você, minha amiga, não respeitar a sinalização, você vai estar correndo um sério risco. E eu tô falando de risco pra você, risco pras pessoas que estão no seu carro. Vai com calma. Tem gente que quer tirar o atraso que teve no chuveiro, aquele minutinho a mais que dormiu na cama, acelerando o carro, acelerando a moto, ultrapassando o sinal vermelho, desrespeitando o preferencial. Esse não é o caminho, tá? Meio dia 24.